Vamos lá, a margem de lucro de um produto é de 40% e após você dar um desconto de x% no seu preço de venda, a margem de lucro reduzir os 60% e a pergunta é o valor de x. Então vamos lá, vamos chamar de MGL o valor de 40%, opa, que vai ser 0,4, que é a mesma coisa que 40%, isso aqui é a margem de lucro inicial. E a gente vai chamar de MGL' a margem de lucro final, que a gente sabe que vai ser a margem de lucro inicial com uma redução de 60%. Então repara que esse valor aqui, esse 0,6, é a mesma coisa que 60% que vem desse número aqui de cima, tá bom? Então a gente faz 1 menos 60% porque é uma redução de 60%. E aí a gente calcula que a margem de lucro final vai ser 0,4 vezes 0,4, que esse número aqui vai ser 4 sobre 10, vezes 4 sobre 10, multiplica em cima que é 16, embaixo vai dar 100 e é 16%. Ou seja, a margem de lucro final da operação é de 16 sobre 100, que é 0,16 ou ainda 16%. Então a margem de lucro caiu 60%, quer dizer que a margem de lucro agora vai ser de 16%. Então vamos agora desenhar os quadradinhos da situação de todo o dinheiro que entra na operação. Então no início nós temos que entra o valor P, uma parte vai ser custo e uma parte vai ser lucro. E nesse caso aqui a gente sabe que o lucro sobre o P vai ser de 40%, que é 0,4. Ou seja, L vai ser 0,4P e consequentemente o custo vai ser 0,6P, porque a soma tem que dar 1. Então vamos escrever aqui, ó, aqui vai ser L, aqui vai ser C e o valor do lucro vai ser 0,4P e o valor do custo vai ser 0,6P. Opa, vamos lá, 0,6P. Esse é o caso inicial. Agora a gente vai desenhar o caso final, que é após o desconto. Então, de todo o dinheiro que entra na operação, uma parte vai ser lucro e a outra parte vai ser custo. Vamos escrever aqui que o lucro linha, custo linha e aqui vai ser P linha. E nós sabemos que P linha vai ser o valor de P que multiplica 1 menos X sobre 100. Ou seja, foi dado um desconto de X por 100, então você acha o novo valor de P linha. Eu vou falar que o custo linha, o novo custo, vai ser o mesmo do custo anterior. Então aqui vai ser 0,6P e aí a gente tem total de liberdade de achar o lucro L linha agora. Porque nós sabemos que P linha vai ser L linha mais C linha. E vamos substituir agora, ó. Sabemos que P linha vai ser P que multiplica 1 menos X sobre 100. O valor L linha a gente vai achar. E o custo linha vai ser 0,6P. E como que a gente acha o lucro final agora, ó? A gente sabe que a margem de lucro linha vai ser 0,16. Isso aqui vai ser o lucro L linha sobre o dinheiro que entra na empresa que é o P linha. Portanto, L linha vai ser 0,16 de P linha. E aí a gente tem esse valorzinho aqui que vai ser substituído. E aí nós vamos obter que P que multiplica 1 menos X sobre 100 é igual a L linha que é 0,16P linha mais o custo que é 0,6P. Aí agora a gente tem que escrever o P linha de novo. Então vai ficar P que multiplica 1 menos X sobre 100 é igual a 0,16P linha que é P que multiplica 1 menos X sobre 100 mais 0,6P. Olha só o que nós podemos fazer com P. Corta, corta e corta. Todo mundo ali tem o P, então você divide a equação inteira por P. E aí olha só que legal. A gente vai ter que 1 menos X sobre 100 vai ser 0,16 menos 0,16X sobre 100 mais 0,6. Então, todo mundo que tem X a gente vai passar para a esquerda e todos os números nós passamos para a direita. Então, esse 1 vai passar para cá com o sinal trocado e esse termo todo aqui vai passar para cá com o sinal de mais, trocado também. Então, teremos que 0,16X sobre 100 menos X sobre 100 isso tudo vai ser menos 1 mais 0,16 mais 0,6. E aí vamos lá. X sobre 100 a gente coloca em evidência aqui. Então vai ficar X sobre 100 que multiplica aqui sobrou 0,16 desse termo e do outro lado não sobra nada. Então a gente coloca 1. Isso tudo vai ser menos 1 mais 0,76 aqui. Certo? E aí vamos lá. Então vai ficar X sobre 100 que multiplica menos 0,84 isso tudo vai dar 0,24 negativo. E aí a gente vai ter que isolar o X agora. O X vai ser menos 0,24 vezes 100 sobre menos 0,84. E aí esse sinal de menos aqui você pode cancelar porque menos com menos dá mais na divisão. E aí isso tudo vai dar 24 sobre 0,84. Portanto, o nosso valor de X vamos fazer aqui na calculator bem tranquilinha aqui a continha. Então vamos lá. Estou fazendo aqui. 24 dividido por 0,84. Esse valor vai ser de 28,5714. E é isso, pessoal. Essa nova margem de lucro. Então a margem... Opa! É isso mesmo. A margem de lucro final. Não é a margem de lucro que ele quer. É o desconto, né? Então vamos pagar aqui. O desconto X é esse aqui. Então desconto de 28,57% na nossa operação de venda aí. Tá bom? É uma questão relativamente chatinha algebricamente. Mas está aí o raciocínio. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiu, paciência aí. Tchau!